Esse é o jogo chamado Research and Destroying Não sei, não faz ideia, acho que nem que tem outro jogo com o joguinho Mas... Eu não sei, velho... Então vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?